Olá, eu sou a Aline Bastos, editora da TV Brasil, e hoje a gente mostra pra você Tribunal Regional Federal da 2ª Região no Rio de Janeiro pode decidir hoje sobre o pedido de habeas corpus do ex-presidente Michel Temer. Ele e o ex-ministro Moreira Franco foram presos ontem no âmbito da Operação Lava Jato. O presidente Jair Bolsonaro, que está em viagem oficial ao Chile, falou sobre o assunto. Segundo ele, acordos políticos em nome da governabilidade resultaram na prisão de Temer. E ainda, como foi a repercussão dessa notícia na imprensa internacional e também na Bolsa de Valores? Você vai ver também, justiça determina que o médium João de Deus deixe a prisão e seja encaminhado a um hospital em Goiânia. Ele enfrenta acusações de abuso sexual por parte de mulheres que buscaram tratamento espiritual. E hoje é o Dia Mundial da Água. Essas e outras notícias você confere ao longo do dia na programação da EBC, a empresa Brasil de Comunicação. Tchau!